Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanchetti e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês, tá? Mas antes do vídeo, eu quero falar das parcerias aqui do canal, tá? Se você tiver afim de comprar qualquer produto da marca Tomate, você conta com tá aqui seu produto, tá? O link vou deixar na descrição do vídeo aí. E a outra parceria é a Rede Discovery, responsável pelos produtos da Arcano, tá? O link também vai estar na descrição do vídeo aí, tá? E você comprando aqui pelo canal na Rede Discovery, você ganha 5% de desconto, além dos preços promocionais da Rede Discovery no site, tá? E antes do vídeo, né? Aquele famoso like maroto aí para ajudar bastante aqui o canal, tá? Faça aí os seus comentários, suas sugestões, tá? E não deixe de se inscrever também, tá? Porque com 2 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio aqui no canal de um conjunto de microfones. Eu não sei se vai ser, qual microfone que vai ser. Geralmente, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo aqui, um vídeo que eu fiz chamado Qual Microfone Devo Sortear, tá? Na capa está escrito Enquete. Então, você entra lá nesse vídeo, veja o vídeo, faça a sua votação e o microfone que for o vencedor deste vídeo aí vai ser o microfone que eu vou sortear com 2 mil inscritos, tá? E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o seguinte. Gente, muita gente tem perguntado como é que faz para gravar o som da mesa no celular, tá? Qual o aplicativo que eu uso para gravar aqui no meu celular, tá? Eu tenho um iPhone, tá? E muita gente me pergunta qual o aplicativo que você usa aí para fazer gravações aí no seu celular, tal? E eu vou, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês qual é o aplicativo que eu uso, além do aplicativo nativo aqui do próprio celular, tá bom? Bom, pessoal, aqui está a tela do meu celular. Eu vou apertar aqui na Apple Store. Apertei. Vamos procurar aqui por gravador de voz. Vou clicar aqui no gravador de voz. Vai aparecer aí a tela, né? Esse primeiro gravador de voz que vocês estão vendo aí é o meu gravador de voz aqui nativo do meu iPhone, tá, gente? Quando eu comprei o iPhone, já veio com esse gravador aí nativo aqui no meu celular. É um bom gravador, só que ele é muito simples. Então, procurando na internet, eu achei esse aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. É este gravador de voz aqui, com o microfone branco, fundinho azul ali, que eu vou clicar agora aqui. Vou abrir o aplicativo. Abrir o aplicativo. Como vocês podem ver, aqui a nota dele é 4,6, né? De 5 pontos possíveis. Ele tem essa tela, quando você baixar ele no seu celular, ele vai vir com essa tela aqui, tá? É muito legal esse gravador. É simples também, mas tem um pouquinho mais de recursos que aquele que eu mostrei para vocês aí, tá? Então, ele é desta empresa aqui, Riel Nugen, é este aplicativo. Eu não sei se esse desenvolvedor tem esse mesmo aplicativo aqui para Android, tá, gente? Eu não sei se vocês quiserem pesquisar aí na internet, vocês fiquem à vontade. Mas para iPhone tem este aplicativo que eu gostei muito, tá? Bom, pessoal, aqui está a tela do meu celular novamente, com o aplicativo. Vou clicar aqui. Ele abre, tá? Ele abriu. A única coisa chata, quando aparece essa tela, é que tem essa propagandinha aí no meio, mas nada que atrapalhe, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui do lado direito, no canto ali perto da bateria, onde tem aquela engrenagenzinha, eu vou clicar aqui. Aqui tem ajuste de microfone. Eu vou clicar no ajuste de microfone e vocês percebam aí que tem a possibilidade de você deixar aqui o volume máximo no 1, tá? Como eu estou deixando aqui. Aqui é o 0, tá? Eu, geralmente, gente, costumo deixar aqui, mais ou menos aqui, o nível de gravação, o volume de gravação, porque ele não fica nem muito alto e nem muito baixo, tá? E se ficar baixo, dá para você compensar depois no seu software de edição aí, de áudio. Agora, se ficar muito alto e estourado, aí não tem como consertar. Então, eu preferi ficar um pouquinho mais baixo do que ficar estourado, tá? E o próximo ícone aqui é gravar tipo de arquivo. Então, você vem nesse gravar tipo de arquivo aqui, clica aqui, tá? Ele vai abrir essa tela para você. Tem o M4A, AIFF e Wave. Eu gravo sempre em formato Wave, tá, gente? Que é o melhor formato de gravação que tem. Só que tem uma observação a fazer aqui, tá? Esse Wave, ele é muito bom, só que ele ocupa muito espaço, tá? Muita memória para gravação. Então, se o seu celular aí não tiver muito espaço, né? Para gravar, então eu aconselho você gravar no formato M4A, tá? Que é o famoso MP3, tá? Então, vamos voltar aqui. E aqui tem nome do arquivo padrão. Você clica aqui. Ele tem o formato ali de ano, mês, dia, hora, minutos e segundo, tá? Você pode escolher também com o gravador de áudio, se você quiser, tá? Mas eu deixo nesse formato mesmo, nem mexo aqui. Então, vamos voltar. Então, essa tela aqui, vocês já viram. Vamos voltar aqui para a tela do gravador em si, né? Aqui embaixo, você perceba que ele tem estéreo, tá? Estéreo 44.1 kHz. Você aperta nesse estéreo. Ele vai te dar ali qualidade de gravação. Se você quer gravar em mono ou estéreo. E a taxa de quadros, tá? A partir de 16 kHz até 44.1 kHz, tá? O formato... não tem 48, tá? Não tem o 48, que é o formato top, né? Mas tem o 44, que é muito bom também, tá, gente? Essa frequência de 44 aqui é ótima também para gravação, tá? Então, basicamente é isso, gente. Aqui você, onde vocês estão vendo esses gráficos aí, é para você trocar a forma de onda, tá? É para você trocar aqui a forma de onda que você quer que apareça, onde tem essa propaganda aí, tá? Eu vou gravar aqui, eu vou colocar o cabo aqui no meu celular e vou gravar aqui o som da mesa para vocês verem como é que é esse formato aí de gráficos, tá? Então, eu vou apertar aqui. A partir de agora, vou apertar o recorde aqui para gravar, tá? E a partir de agora, vocês estão ouvindo o som deste gravador de voz que eu estou falando com vocês aqui, tirando o som da mesa, tá? Eu vou mudar os gráficos aqui. Aqui esse gráfico já mudou, tá vendo? Você tem outro tipo de gráfico. Aqui é em formato de ondas. Aqui também você muda também do jeito que você quiser, tá? Aí é o jeito que você quiser. Eu costumo deixar neste aqui de gráfico mesmo, porque você pode ver todas as faixas, né, que ele está gravando. Como você pode perceber, ele puxa um pouquinho mais para os graves e médios, tá? Agudos quase não tem. Então, mas o som é muito bom, tá gente? O som de gravação deste gravador de voz é esse que vocês estão ouvindo aí, tá? É esse som que você está ouvindo aí, tá? Então, você perceba aí que a qualidade de som deste aplicativo é muito boa, tá? Então galera, como vocês puderam ver, o som ainda continua. Eu estou gravando, tá? Ainda continua. O som que você está ouvindo agora é o som da minha mesa vindo aqui no gravador. Está gravando ainda, tá? Eu fiz aquele velho esquema, né? Eu gravei... Eu tirei lá o som da minha... A saída da minha mesa em RCA com a ponta P2. Entrei nesse cabinho Y aqui na entrada de microfone. Entrei aqui, tá? Entrei aqui, como vocês podem ver, tá? E ele está gravando, tá? Está gravando o som da mesa. Esse som que você está ouvindo é o som gravado aqui neste celular, tá bom? Então, é só para você ter uma noção e uma ideia real do som deste gravador aqui, tá gente? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo aqui, tá? Se gostou, deixa aquele like que é muito bom. Faça os comentários aí que vocês acharam, tá? Repetindo, gente. Não sei se esse aplicativo tem para Android, tá? Mas é bom vocês darem uma pesquisada aí na internet para ver se vocês acham esse aplicativo para Android também, que é muito bom, muito simples, muito intuitivo, tá bom? Então, gente, é aquele lance, tá? Deixa o like aí, que é muito importante. Inscreva-se, tá? Mais uma vez, obrigado pela visualização e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.